Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Entre uma refeição e outra, deveria haver um espaço de oito horas. Quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% sumirá em seis semanas. Curso Alimentação Yógica Conheça agora essa poderosa ferramenta para uma vida mais longa e alegre através de uma alimentação mais saudável e consciente. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou os jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. ...tem existido na Índia desde tempos imemoriais. Mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico. Até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas? Em seguida, imediatamente implementadas, uma vez que haja uma aprovação ocidental. Isso é porque você não tem a cor certa de pele. E, veja, Aconteceu em Los Angeles. Um cirurgião cardíaco dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang. Aquele era seu carro. E ele estava um pouco animado com isso e, um dia, o carro começou a engasgar um pouco. Então, ele o levou ao mecânico local e disse, Tem algum problema? Por favor, resolva. Ele disse, Sim, doutor. Vem amanhã de manhã. Estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá. Mas não estava pronto. Então, ele disse, Ok. Vem à noite e estará pronto. Ele voltou à noite. Não estava pronto. Ele disse, Qual é a questão? Você disse, de manhã eu vim. Você disse, à noite eu vim. Qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, Veja, você é um cirurgião cardíaco. Você também conserta motores. Eu também conserto motores. Por que você é pago dez vezes mais do que eu? Então, o médico olhou para ele e disse, Tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando. Deixe-me ver. Então, a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando? Senão, não tem sentido. Certo? Você pode fazer uma autópsia. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar este corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Por que estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo? Estas são as etapas disso. Ingestão, colocar algo para dentro. Digestão, assimilação, excreção. Estas são as quatro dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. Eu tenho falado sobre isso há 40 anos. Certo? Certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram. É um lugar grande. Todo mundo caminha ou anda de bicicleta. Mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro, se você quiser ir ao seu local de trabalho a meio quilômetro, um quilômetro. O tempo todo as pessoas são fisicamente ativas. Então, todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia, 4 horas, eles estão extremamente famintos. Mas aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque têm muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas, infelizmente, felizmente têm muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo... Veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso, se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum. Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia. Então, as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum. Isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com o seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então, na Índia, é, na cultura iógica, é muito, muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então, a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser, sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, ah, é muito trágico, não é? E significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga, e hoje a ciência moderna também está se alinhando a isso, mas o que sabemos por nossa experiência, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio, dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas duas horas e meia, três horas. Hoje em dia estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim? Devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos dez dias, eu estaria em cinco países diferentes. fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida? Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles ou sua mente tola se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia, você não deveria comer. Mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia, ele se recusa a comer. Tanto cães quanto gatos. Você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama, se houver e vomita e se purifica. Porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente. Mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. Você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição, 4h35 da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às 4h35 da tarde, se eu comer uma refeição só no dia seguinte, isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo seu paciente, não é? Eu não irei até você. Por quê? Qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago precisa estar vazio. É muito, muito importante. Do contrário, a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas, depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é inércia no corpo. Inércia significa... Existem muitos níveis de inércia. Se você não perceber tudo isso, a quantidade de sono que você tem é inércia. todos vocês vieram aqui para viver ou... Olá? Para viver, certo? Não aqui, aqui. Estou dizendo nesta vida. Você quer viver ou... A intenção da vida é viver, não é? Mas... Porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas, você vai no banho, banheiro, comendo, isso, isso e isso. Então, literalmente, cinquenta por cento da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço, um dia por mês. Tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço, quinze dias por mês. Isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo. Em termos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar, é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são, em grande parte, involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora, infelizmente, para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer? Minha mão não decide quando comer? Se tem alguma coisa, outra coisa? Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente, privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, se você, nas ciências iógicas dizemos que, se você realmente mantiver seu sistema bem, 60, 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, um décimo ou menos de um décimo do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora, ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que, naquela época, todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo? Porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque, nisso foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível, hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui, e se estiver muito à vontade, agora você consumirá menos combustível. Se você... dessa forma o tempo todo, então ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então... Esse novo nome, alimentação intermitente, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, 12 horas. Então... Mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho que... eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer. Eu assegurarei. Porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. 12 horas sem comida, eles sentados ali. Ficaram perfeitamente bem. Veja... Saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim. O tempo todo algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde. Exceto você. Então... No mínimo, um intervalo de oito horas é o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição deve haver um espaço de oito horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de seis semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem me conserte. Não é assim que funciona. Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve. Isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la, tem facilmente 60 a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês. É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele. Muito, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde... Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. todo o seu processo digestivo se torna ineficiente. Porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia. Mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo? Estamos sempre muito preocupados com isso, na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de duas horas e meia, no máximo. Em duas horas e meia, não importa o que comer, o quanto comer, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota. Se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço, elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse, e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Sim. Para muitas pessoas, está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago. O que comem e de que forma comem? Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez um ou dois dias no mês, você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água ou apenas com um pouco de água com limão ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito, muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Curso Alimentação Yógica Instruções, dicas práticas, resolução de dúvidas, receitas e muito mais. Os melhores vídeos do YouTube sobre alimentação indiana ensinados por Saduru, organizados em formato de curso de fácil manuseio agora em suas mãos. Comece hoje mesmo a utilizar essa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no botão abaixo ou no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Eu nunca destruí uma doça assim antes. Ficou grudado mesmo. A primeira doça é um desastre. Corta, corta, corta. Rade é uma cozinheira muito aventureira. Por isso, estou tentando fazer com que isso seja um pouco menos aventureiro para as vítimas. Não é meu dia de doça, mas ainda assim vai ficar gostoso. Doça arredondada como a do hotel. Come, faça, ah, uh, ah. Ei, super, hein? Nada mal, ela aprende rápido, hein? Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono? Eu estou ficando preguiçoso e estou dormindo agora algo em torno de quatro horas e meia? E aí o povo não não é que que se for e é algo